Fala galera, JoeGamer aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com Call of Duty Black Ops 4, dessa vez, nessa queridíssima terça-feira, pós-vídeo de Battlefield V Firestorm, se você não conferiu, dá uma conferida que tá muito bacana, tá muito bacana mesmo, eu gravei minhas duas primeiras partidas naquele modo, foi bem promissor, mas não vou contar spoiler sobre a partida, se você quiser ver, você vai lá conferir, card tá aí na tela, link na descrição, fazendo propaganda de Battlefield em vídeo de COD, é outro nível já, né mano, patrocínio nunca mais, enfim, estamos aqui de volta no Black Ops 4, porque hoje vamos fazer um Supply Drop Opening aqui no Black Ops 4, na verdade, qual foi a última vez, qual foi a última vez que eu fiz um Supply Drop Opening pra vocês, hein, eu não lembro, não lembro mesmo, sinceramente, eu acho que foi no Infinity Warfare ou no Black Ops 3, foi um desses dois, mas eu tenho quase certeza que foi no Black Ops 3, porque no Infinity Warfare não lembro muito de ter gravado vídeo de Supply Drop e essas coisas, eu acho que eu tenho certeza que foi no Black Ops 3, eu acho, né, foda, eu tenho praticamente certeza que foi no Black Ops 3, e que foi, acho que no mínimo aí, a mesma quantidade de Supply Drops que eu vou fazer nesse vídeo de hoje, ok? Hoje nós temos aqui exatamente 100 Supply Drops, 102 Supply Drops pra gente poder abrir e ver no que dá, no que a gente consegue tirar aqui, ok? Porque o que aconteceu? Depois da primeira operação, a operação primeiro assalto, essa segunda operação que é o Grand Heist, a treinar que ela deu uma mudada aqui no sistema de reservas, né, as reservas são praticamente itens que você ganha depois do nível 100, então, do nível 1, né, que a gente já fez vídeo sobre também, sobre todos os 100 primeiros tiers do novo mercado negro, do nível 1 até o nível 100, até o tier 100, até o escalão de número 100, a gente consegue tudo isso aqui, por último aqui que é a SMG Sweet Blade, e depois disso são chamados de reservas, ou seja, tudo que vem aqui até antes da operação Grand Heist era pré-definido, ou seja, tinha tudo um padrão, a gente poderia ver o que a gente conseguiria daqui pra frente. Como Activision é esperto o suficiente, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram praticamente deixar tudo aleatório, eles deixaram tudo a partir do tier 100 de supply drop, então a gente não sabe o que vai vir aqui. Se você quisesse algum item dessas reservas, desses escalões do 100 pra cima, era só você olhar qual você queria e comprar até determinado escalão pra você desbloquear o item que você quer, tá? Então, por exemplo, se eu queria um item do tier 125, se aqui tivesse uma arma super foda, uma camuflagem super foda no tier 125, eu teria que comprar todos os tiers do 101, ou do 100 no caso, até o 125, então isso me custaria uma grana, tá? Eu não poderia escolher determinado tier e só abrir ele, teria que comprar todo o resto antes. E acontecia que a gente via todos os itens que a gente poderia obter, agora não, agora a Activision foi mais esperta e deixou tudo aleatório, então creio eu que não seja um padrão, creio que cada uma dessas reservas seja aleatória, não tem uma pré-definição mais pra frente, é, é isso mesmo, o que vocês estão pensando, só lucro pra cima da Activision, né mano? Fazer o que, né mano? Marketing, empresa, empresa é assim, né cara? Empresa quer seu dinheiro, mano, empresa quer seu dinheiro. Vamos ver o que a gente vai conseguir tirar aqui hoje, tá? Eu tenho, como eu falei pra vocês, 102 supply drops, eu vou abrir 100 redondo, tá bom? Eu vou deixar os outros dois porque eu quero mesmo, tá? Então, seguinte, antes de mais nada, vamos explorar aqui a loja, tá? Nós temos isso aqui na nossa loja, aqui a camuflagem da Shotgun, da Mog 12, que eu já fiz vídeo também, nós temos outros, outras skins, essa aqui eu já tenho também, tá? Que mais a camuflagem da Cordite, Gravidade Zero, que é muito bonita mesmo, mais uma skin pro Nômade, que acho que nessa atualização o Nômade é o que mais tá recebendo skin da hora, e aqui nós temos um traje aqui de promoção diária, né? Beleza, dito isso, feita essa pequena introdução, vamos lá abrir esses 92 supply drops primeiro e depois os outros 10, tá bom? Na verdade os outros 8, enfim, vocês entenderam? Sem mais enrolação, vamos nessa. Vale ressaltar que esses supply drops a gente pode obter de 3, de 1 a 3 itens, então nunca vai ser 3 itens que nem eram lá no Black Ops 3, e também nós temos as duplicatas, então eu posso pegar diversas vezes o mesmo item que eu já tenho. Eu acho que isso deveria ser mais recompensador e converter isso em XP do Mercado Negro, nesse XP que a gente avança aqui, né? Nesse XP de escalão, deveria ser convertido em XP os itens duplicados. Quem sabe, é uma boa sugestão, é uma boa sugestão, viu? Passar isso pra frente, quem sabe resolve. Enfim, vamos continuar aqui. Não veio nada, só tá vendo skinzinha, só tá vendo pintura de rosto. Olha só, a primeira duplicada, ó. A gente consegue ver o que é duplicada pelo íconezinho ali, aquelas duas cartas amarelas no topo da tela, sabe? E no canto de baixo também, no meio da tela embaixo. Isso foi uma duplicata, infelizmente. Uma camuflagem pra Elion salvo. Não, obrigado. Não, 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 não. Tô bem de boa. Mais uma duplicada e temos isso também de nova tentativa, que o jogo decide quando ele quer que você... Se você tirou uma duplicada, o jogo decide se você tem a chance de retirar, de reembaralhar aquele supply drop. Então, foi isso que aconteceu comigo aqui agora. Eu ganhei esse item, em vez daquele item duplicado que eu tinha tirado antes. Aqui, vamos falar a verdade, que esse item aqui, esse adesivo é bem merda, né? Hum, pintura de guerra. É, achei que fosse uma skin, né? Mas beleza. Enganou certinho, enganou direitinho. Vou ficar spamando aqui até tirar alguma coisa boa. O meu objetivo aqui é tirar as variantes MK2 da SWAT e da Demon, que são as armas que eu mais quero testar a versão MK2, tá? Que dão aí pra gente 25% a mais de XP. Acabei de tirar uma camuflagem pra Swordfish, a camuflagem de corrida de rua, que é uma camuflagem das novas reservas da nova operação. Não é grande coisa, já tirei ela pra outras armas. Então, não é grande coisa, não é impressionante, não. Imagina, eu tiro uma duplicada, roda de novo o supply dropper e tira outra duplicada. Será que isso é possível? Quero saber, mano. Agora fiquei curioso. Mesma camuflagem pra Swordfish. Eu acho que assim, isso é outra coisa, né, mano? Você tira essa camuflagem específica pra essa arma específica. Vocês estão vendo ali, é camuflagem padrão que pode ser equipada em Swordfish e apenas nela. Então, eu posso tirar essa mesma camuflagem pras outras armas na mesma classe da Swordfish. Tá? Eu não tiro uma vez essa camuflagem, eu posso usar em todas as armas da classe que eu tirei. Eu tirei só pra essa arma e é só nessa arma que eu posso usar essa camuflagem. Olha! Hum, isso aqui é uma das coisas que eu queria, hein? Isso aqui é uma das coisas que eu queria, esse traje do Prophet aqui. Eu tinha esquecido esse também. Tem trajes também que eu quero testar, tá bom? Esse daqui é um deles. Muito bom, muito bom. Hum, olha só, de novo, a mesma camuflagem corrida de rua, só que agora é pra Titã. Então, eu não tirei a camuflagem pra todas as armas, eu tirei só pra essa arma aqui em específico. Ih, tirei de novo, ele é um salvo, ó. E, né, decepcionante, decepcionante. Caramba, eu vi 50 mil vezes essa porra dessa coruja aqui já. Meu Deus, não é muito mais, velho. Socorro. Bom, chegamos em 48 supply drops de reserva e não tirei nada tão legal quanto aquele traje do Prophet. Só quero ver, mano, só quero ver. E, obviamente, é tudo aleatório daqui pra frente, né? Então, a gente não tem um padrão a seguir de drops. Eu não sei o que pode vir pela frente. Olha só, a mesma camuflagem respingo, só que agora é pra Korshka. Corrida de rua novamente, agora é pra GKS. E, olha só, o impressionante, o que me deixa mais puto é que... Mesmo eu tirando essa camuflagem pra todas as armas de uma classe, eu posso tirar ela de novo pra mesma classe. Então, cara, isso é revoltante, cara. É isso que eu tô falando, mano. É isso que eu tô... Mano, eu demorei mais da metade pra tirar esse traje, cara. Mais da metade. Mas tirei, tirei. Compensou? Não compensou. Mas tirei. E dá-lhe camuflagem de corrida de rua pra outra classe. Dá-lhe. Olha só, tô nas últimas 20 caixas dos meus estojos de reserva. E até agora eu não tirei uma arma MK2. Cara, mano, não é possível. Não é possível. É sério, é sério isso. É sério, não é possível. Olha só, mais um traje. Mais um dos trajes que são especiais da reserva. Esse aqui também é... Esse aqui é um dos trajes que tá featured como um dos mais raros das reservas do Black Jack aqui do Mercado Negro. Muito bom, três trajes aí pra coleção. Três trajes raros das reservas. Só vamos. Dá-lhe respingo. Dá-lhe respingo de novo. Duplicata. Meu amigo do céu. Não é possível. Bom, últimos cinco estojos de reserva. Vamos lá. Nada. Opa, nada. Último, só vamos. Nada de tão impressionante. É, é isso aí. Foram 92 supply drops. E quase nada de recompensa que me compense ter jogado todo esse tempo de jogo. É, cara. Agora eu vou pro supply drops que contém três itens em cada um deles, ok? Esses dez aqui contém em cada um deles três itens em cada. Vamos lá. Vamos lá. Bom, últimos dois supply drops. As esperanças estão praticamente mortas nessa altura do campeonato sem Mark II pro pai aqui. Já tá quase na hora de fazer um novo. Ih, nada. Nada. E nada. Um total de cem supply drops em menos de meia hora. E eu não tirei nada, absolutamente nada. Que me convencesse de upar até o escalão 180. Ou de pelo menos, quem sabe, ter comprado code points pra upar até esse nível. Ou seja, não me sentir satisfeito. Por mais que eu tenha tirado três camuflagens pra skin, né? Skin de personagem. Não vai compensar muito até porque eu joguei em primeira pessoa. Não é em terceira pessoa que nem Fortnite ou PUBG. Então eu não consigo ver a minha própria skin enquanto eu tô jogando. Né? Então é... É só pros outros verem. Mas não compensa muito. Ai, ai. Agora a gente vai dar uma olhada nos trajes que eu tirei, tá? Eu tirei um traje pro ruim aqui. Que é o traje perseguição. Tá? Eu tenho esse aqui que eu já mostrei pra vocês que eu tinha na loja. Tá bom? Esse aqui também veio com a Operação Grand Heist. E esse aqui também veio com a Operação Grand Heist aqui. Mano, eu não sei porquê, mas me lembra muito... Lembra muito o Trevor do GTA V, esse traje aqui, velho. Não sei. Não sei porquê. Não me pergunte porquê. Tá? E nós temos também pinturas faciais. Que... Nada mais é que uma tatuagenzinha aqui. Não dá nem pra ver direito. Ok? Temos também o traje do Prophet. O traje de... Esqueci o nome. De Faró. Ok? Esse trajezinho aqui. Até que é bonito. Até que é bonito. Mas como eu disse, eu não posso aproveitar ao máximo porque eu joguei em primeira pessoa. Eu não consigo me ver com esse traje. Então não compensa muito também. É só pros outros verem, né? Temos também o traje da Battery. Que eu tirei aqui também. Que é esse traje aqui. O traje medieval. Vamos ver como é que é isso aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Nada demais. Nada demais mesmo. Só que faz parte desse tierzinho de skins épicas, né? Eu tenho essas duas aqui que são muito mais legais, obviamente. Essa aqui foi a primeira que eu tirei. Essa aqui foi a última foda que eu tirei pra Battery, né? Muito bom, muito bom. Temos mais o quê? A gente tem o traje do Nômade também. Que eu não cheguei a mostrar. Esse traje aqui de ladrão. Tá? Bem bacana também. Como eu disse, os trajes pro Nômade, né? As skins pro Nômade são as mais legais por enquanto nessa atualização, cara. Olha essa aqui de detetive, mano. Não vai falar que isso não é foda. Porra. Mas é isso aí, caras. É isso aí. E tirando os trajes e skins quase que inúteis, nós temos aqui, olha só. Calen Cards do Mercado Negro, tá? Então temos as cartas únicas. E tirei esses três aqui de novo. Tá? Aqui são os novos que eu tirei. Nada grande coisa também. Enfim, só coisa pra encher linguiça e arma que é bom. Nada, né, mano? Arma que é bom. Nada. Enfim, resumo. Sem supply drops e três itens que valeram a pena tirar. Vale a pena você upar? Vale. Pra você arriscar e tirar alguma coisa que vale a pena? Se você upar mesmo jogando, beleza. Mas não compre supply drops, mano. Não compre supply drops. Não importa, velho. Não importa onde você quer chegar nesse escalão aqui. É tudo aleatório. Não tem uma pré-definição. Por detrás desses itens aqui. Não tem. O item que tá atrás dessa caixa é aleatório. Ele não tá pré-definido como era antigamente. Quando era antigamente, era mais fácil, né? Quando as pessoas queriam os itens que elas queriam, elas compravam até o tier específico. E desbloqueavam o item. E paravam de comprar. Mas agora, pra fazer o pessoal comprar mais, Activision colocou supply drops com itens aleatórios e repetidos dentro de cada um. Então, é praticamente infinito. Esses ranks aqui, esses níveis de 200, 201, 202, 203, 204, vão até o 935. Até o nível 935, tá? Uma coisa que muita pouca gente faz sem comprar cord points, tá? Eu tenho 1.850 cord points agora. É uma coisa que poucas pessoas fazem, mesmo comprando os cord points, tá? Então, quanto mais jogar na raça, pra upar até o último escalão. E sabe, sei lá, se você vai conseguir tirar as armas que você quer, MK2. Estou indo pra casa só com 3 trajezinhos michurucas. Que não vale a pena eu usar, porque eu não vou me ver com esses trajes, né? Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse supply drop opening, se vocês apoiam esse tipo de vídeo, não esse tipo de iniciativa, né? De microtransação, porque isso nem eu apoio. Mas se vocês apoiam esse tipo de vídeo de supply drop opening, de skin nova, deixem aí nos comentários, tá? Que eu vou trazer mais assim que eu puder. E conforme forem lançando as armas novas, skins novas, que nem a gente fez vídeo anteriormente sobre a MOG12, sobre a Cordite, sobre a Swordfish. Claro que eu vou trazer pra vocês também gameplay com essas skins novas, tá? Essas skins que tem aqui no shopping não é tão grande coisa, então não vale muito a pena eu comprar elas, tá? Então, make whatever. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu!